Gratidão através da Palavra, podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Render-te graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Salmo 119, versículo 7. Gosto muito do versículo de número 4 da terceira epístola, conforme escreveu o evangelista João. Não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Esse texto exala a gratidão. Um coração alegre é um coração grato. E qual é o motivo da gratidão do escritor, se não o fato de que os seus filhos andam na fé, andam na verdade. Isto é, andam de acordo com a Palavra de Deus, de acordo com os retos juízos do Senhor. Só anda nos retos juízos de Deus quem o aprendeu. Afinal, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E por esse motivo, o salmista rende graças ao Senhor com integridade de coração. Considerando que alguém só pode ser íntegro de coração, se sabe e anda nos retos juízos de Deus, a ação de graças é o resultado desse andar reto. Na Palavra de Deus, uma pessoa reta e íntegra é uma pessoa cujo caráter é posto a toda prova e se mantém imaculado. Somos provados pela Palavra de Deus e aprovados por Ele. Enquanto no mundo, somos submetidos a todos os tipos de provas. Nós entendemos que a bateria de provas é para avaliar a autenticidade do caráter de quem aprendeu a praticar os ensinos da Palavra. A proposta do Senhor Jesus para nós é justamente essa. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 À medida que aprendemos com o Senhor Jesus, prosseguimos rendendo graças ao bom Deus com integridade de coração. Que Ele nos ajude a sermos gratos pelas maravilhas da Sua Palavra. Do pastor que lhes quer bem, Tarci Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Cínea, Campinas, São Paulo.